E a gente já volta aqui com o nosso querido entrevistado do dia hoje, né? Que vai fazer aí um som muito bacana hoje aqui no Bom Demais, que é o meu amigo Joselan! Bom dia, Joselan, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Conta aí, menino, um pouquinho aí da tua história. Ontem, inclusive, eu tava no aniversário, por coincidência pura, né, Joselan? Tava no aniversário da minha amiga Laiane Martins, mandar até um beijo pra ela aí, todo especial. E o Joselan tava cantando aí num local aqui que toca mais rock'n'roll, né? E aí, por coincidência, achei super legal. Joselan, conta aí um pouquinho da história da JS pra gente, JS Rocks, sua banda. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade, né? A gente já se encontrou outras vezes, né? Ah, já! Você já foi ver outros shows da gente, né? Ontem foi uma coincidência boa. Foi, verdade. Então, a gente começou em 2019, e bem no meio da pandemia, porque logo em seguida veio a pandemia, a gente começou a postar alguns vídeos, vídeos nossos, vídeos autorais, aqueles vídeos que a gente fazia bem feio. Depois eu postei, depois eu apaguei tudo, né? E aí a gente ganhou uma certa popularidade com esses vídeos, né? Sim. Cada um na sua casa, eu com violão, gravava bem, fazia as montagens, postava, e a gente ganhou uma certa popularidade. E na primeira abertura que a gente teve pra poder sair, né? Quando nos deram a permissão de sair, nós fomos pra estúdio e gravamos uma música. Aí essa música que nós gravamos, eu já aproveitei e gravei o clipe, e aí a gente começou a mandar pra... Tinha muita live, né? Live de artista, de produtor, jornalista. A gente começou a enviar pra algumas dessas lives, programas feitos em live, e o Fernando Magalhães do Barão Vermelho viu. Nossa! Gostou. Só o Fernando Magalhães. Só o Fernando Magalhães. Ele viu, gostou, e aí colocou o clipe pra eu tocar lá. Logo em seguida, dois meses depois, ele ligou pra mim. Sim. Eu desliguei o telefone na cara dele. É porque assim, ó, imagina assim, o cara te liga e diz assim, Ah, eu sou o Fernando Magalhães do Barão Vermelho, aí eu vi o teu clipe e eu quero te entrevistar. Aí eu disse, não, não é verdade. Eu até imaginei, pô, meus amigos todos sabem que o clipe tocou lá, porque eu avisei pra todo mundo, né? Sim. Mas eu não quis crer que era ele. Eu desliguei o telefone, aí quando ligou de novo, aí eu fiquei assim, não, você tá falando sério, você é o Fernando? Eu disse, é, eu sou o Fernando. Aí eu reconheci a voz, né, porque eu tava assistindo o programa, e aí, a partir dali, ele nos convidou pra entrevista. Fui entrevistado, assim, foi bem emocionante, porque assim, eu sou aquele cara que ama o rock nacional, cresci escutando, minha referência pra tudo. Então, no meio da entrevista, se eu for assistir a entrevista no YouTube, você vai ver minha cara de choro, assim. É emocionado mesmo. Mas foi bem legal, foi bem legal. A partir do programa, eu conheci o Marcos Klein do Traje. Sim, do Traje Arrigou, né? É, porque na semana seguinte tinha um programa dele, e eu aproveitei pra mandar mensagem pelo Instagram. Aí eu, Marcos, ó, meu programa, eu fui entrevistado essa semana, e eu vou estar ligado aqui pra assistir o teu programa. Aí, como ele é palmeirense, a gente já criou um vínculo a partir daí. A partir do Palmeiras, olha aí, aí já fez o vínculo já com o artista, já conseguiu aí, então, essa outra parceria. Palmeirão aí ajudou, então? Ajudou muito, cara, ele sempre ajuda. Aí, o que que acontece? A gente, a gente continuou conversando, e eu convidei ele pra gravar conosco. Aí, ele gravou conosco em 2022 uma música nossa, fazendo solo de guitarra. Também chorei, feito menino, quando eu escutei o solo. Mas é porque, tipo assim, remete a muita coisa boa, lembrança boa. E aí, eu sempre, quando eu vou testar algum material meu, quando tá pronto, eu apresento pros meus vídeos. E aí, a reação deles é muito positiva, é muito boa. Então, aquilo ali deixa a gente emocionado. Muito legal. A gente pode ouvir, então, essa música aí que você falou, que foi a primeira, né? Que vocês fizeram o videoclipe após a pandemia. Qual é o nome dessa música? É composição sua, então, né, Joselão? Isso, a gente já lançou nove. Sim. A primeira é Uns Dias. Olha, e a gente pode ouvir, então, Uns Dias? Pode, pode. Vamos lá. Tudo que vai, dizem que um dia volta. Olhar pra trás, bate na mesma porta. E sempre faz, lembrar o que passou e o que não é. E não é mais como naqueles dias, o tempo fez sumir a fantasia. E o que ficou, lembranças de uns dias que eu vivi. Hoje escreve e canto uns dias, uns dias que eu estive com você. Agora está bem longe. Espero voltar uns dias. Linda! Muito bonita, viu? Essa música. Letra, assim, fantástica. Você leva muito tempo pra compor suas músicas, escrever suas músicas, Joselão? Ou é algo que vai, assim, naturalmente? Não, vem natural, assim. Já aconteceu de eu estar pilotando uma moto em viagem e... E de repente? Porque naquele momento é o momento que você está só, né? É só. E aí você fica... Eu compus uma música pra minha esposa em que eu realmente estava viajando de Teresina pra Demerval, que nem é tão longe. Eu estava indo encontrar ela quando eu ainda namorava ela. E aí eu compus a música no meio do caminho. Quando eu cheguei na casa dela, eu disse assim, ah, me arranja um papel que eu quero escrever aqui. Que eu preciso escrever, se não vou esquecer. Eu preciso escrever, se não esqueço. Eu fui lembrando cada uma das frases que vinham, assim, naturalmente. Eu fui guardando pra depois tornar isso uma música. Que bacana. A gente volta aqui com o nosso querido Joselã, convidado do nosso programa Bom Demais de hoje, nessa sexta-feira maravilhosa. Joselã, como é que está a agenda? É, graças a Deus está fluindo. Está fluindo bastante. E creio que bem mais, depois da última experiência que eu tive agora, pra quem já nos acompanha, viu que eu passei 16 dias em São Paulo. Tanto pra fazer a publicidade de um clipe que a gente acabou de lançar, de uma música que a gente fez uma parceria também com o Bastista do Nenhum de Nós. Legal. A gente gravou, lançou essa música em agosto e lançamos o clipe agora, esse mês. Está com cinco dias. Coisa boa. Joselã, já já a gente continua a nossa conversa, né? O Joselã estava falando aqui que a agenda realmente da JS Rocks está bem cheia, né? E sem dúvida nenhuma, o Joselã toca muito aí nesses bufês aqui de Teresina. A gente tem essa dica aqui maravilhosa pra você aí, gente. Porque momentos especiais são verdadeiramente únicos em nossas vidas. São nesses momentos que decidimos reunir aí todos aqueles que mais amamos pra celebrar as realizações profissionais, o amor, o aniversário dos filhos, décadas de união e também o próprio viver, né, gente? Ó, lá é o local ideal pro seu evento, com um salão interno sofisticado e um charmoso jardim externo perfeitos pra qualquer ocasião especial. O buffet é cuidadosamente planejado pra atender no estilo de cada evento, com ingredientes de alta qualidade e um cardápio também super requintado, viu? Que encanta realmente todos os paladares. Então, ó, seja pra casamento, aniversário, eventos corporativos ou qualquer outra celebração, o Grand Bistrô está pronto pra transformar os seus momentos especiais em lembranças inesquecíveis. Grand Bistrô Gastronomia Buffet, gente. Há 19 anos tornando real o seu evento. A gente tá conferindo aí, então, algumas imagens do Grand Bistrô Eventos. Joselã, esse é o período que vocês mais tocam? Esse período de final de ano? Sim, sempre no meio do ano, né, julho, é feira de férias. Feira de férias o povo gosta de casar, de batizar, de comemorar aniversário com maior frequência. Parece que no restante do ano ninguém aniversaria, né? Quando chega dezembro, novembro, as pessoas costumam fazer mais. E tem as confraternizações, né, das empresas também, né? Verdade. Esse final de semana, por exemplo, você toca onde? Esse final de semana, pode falar? Pode, pode falar. Hoje a gente toca no Velho Oeste, que é lá na Esplanada, lá na Zona Sul. E amanhã a gente toca no Locomotiva. Muito bom, bacana demais. E a gente, olha só, a gente vai então com a música, né? Qual é a música que vocês estão trabalhando agora, JS Rocks? Estão trabalhando com a música, aquela canção. É a do clipe. Sim. Eu olhei agora há pouco aqui, a gente já deve estar chegando em 6 mil visualizações. Olha aí, a gente está conferindo aí algumas imagens, né, desse clipe aí, super bacana, feito pela JS Rocks. Fala um pouco... Ai, gente do céu, eu fico até emocionada agora. Olha aí a imagem do nosso querido amigo Igor Barreto, né? Que se foi esse ano um grande músico, um grande produtor musical. E vocês, então, gravaram lá na casa do meu amigo Igor Barreto, né? Isso, nós gravamos, nós iniciamos. Esse ano a gente tinha um projeto de gravar bem mais músicas, mas a gente só conseguiu gravar essa. Porque a gente não teve condições mesmo de gravar. É, exatamente. Justamente por conta disso, né? Estávamos no meio da gravação, quando ele adoeceu e foi hospitalizado. Então, tem muito dele nessa música. A capa da música, a gente colocou como referência uma foto do estúdio, onde está o violão, o chapéu dele e uma caixa dele. A capa da música que está no Spotify, dizem. E o clipe em si tem tudo isso da casa. E a gente manteve as fotos dele. Ao final do clipe, a gente tem uma foto dele também. A gente dedicou a música a ele. A Flávia, que é a esposa dele, sempre... Beijo, Flávia. Sempre esteve conosco, assim, apoiando, divulgando. E, assim, eu falei para ela, onde eu puder levar o nome do Igor, eu vou levar. E a gente teve uma oportunidade muito boa, que eu queria compartilhar, cara. A gente tocou na maior rádio de rock do país, sendo a primeira banda do Piauí a tocar lá, que é a 89FM. Que é a Rádio Rock, né? É a Rádio Rock. E, assim, lá e em outras oportunidades que eu tive em São Paulo, eu levei o nome do Igor e busquei falar bastante do Piauí. O que é o mais engraçado é que você chega lá no SUS, 16 dias que eu estive lá, eu falava do Piauí, o pessoal ficava assim, cara, tem rock no Piauí, tem música. Assim, parece que a gente não consegue reverberar bem lá. Mas os 16 dias que eu passei lá, eu fiz bastante barulho, assim, se eu observar, tem muita coisa. Conheci muita gente massa, conheci alguns ídolos meus e tive a oportunidade de finalizar o clipe, inclusive, metade da gravação desse clipe foi gravada no estúdio do Marcos Klein, que é o guitarrista do Traje. Legal, gente, olha aí, você tem noção, né? A gente já ouviu aí parceria com o pessoal do Barão Vermelho. Barão. Nenhum de nós, o Traje Rigor, quem mais? Camisa de Vênus. Camisa de Vênus, Pleb Hood. Olha aí, só as maiores bandas do nosso Brasil, né? Que legal, viu, Joselã? Fico muito feliz, realmente, com esse trabalho que vocês estão fazendo e, principalmente, com essa música, como você bem disse, aí, que está reverberando pelo país inteiro. Isso é muito legal. Então, a gente vai encerrando o Bom Demais de hoje com música, não é isso? Com a música do clipe? É a música do clipe. Vamos lá, então. E aquela canção que só me fez chorar, agora só me faz sorrir, e aquela emoção que tive ao te beijar, sentia ver você partir. E aquela canção que só me fez chorar, agora só me faz sorrir, e aquela emoção que tive ao te beijar, sentia ver você partir. Beijo demais! Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira, Stefania Fernandes está de volta aqui ao programa. Obrigada, Joselã. Obrigada, Laís. Obrigada, Joselã. Obrigada, Joselã. Obrigada, Joselã.